E aí, pessoal! Como é que vocês estão aí do outro lado, menino? Ela se assustou, tá vendo? Esperem em Deus que vocês estejam bem. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês, ó, olha, olha a imada. Ah, peraí, vai! Mas tem disso aqui, tá vendo? Por isso que eu chamo você pra vir pra dentro da fazenda. Não precisa ser da minha, mas de uma sua. Sonhe, busque, Deus te ajuda, peça ao Senhor e Ele vai te ajudar. Serve como oração isso daqui, é o que eu desejo pra você, é a minha oração pessoal pra minha vida e pra vida das pessoas que assistem esses vídeos. Então, mas o que eu quero falar, pessoal, qual é a importância da gente mudar o gado de pasto, da nossa propriedade ter várias repartições, em alguns lugares repartição, em alguns lugares piquete e assim sucessivamente. Nordeste é manga. E aí, mas não é manga daquela que tem nas árvores, não. Tem? É, menino! O vovô, quando eu era pequeno, ele dizia, ô meu filho, vai lá na manga das 30 tarefas buscar o gado. Daí eu ia lá, desse jeito! Então, por que é importante você trocar o seu gado de pasto? Aqui atrás, pessoal, tá o cenário e aí eu quero estar falando de detalhes como esse e também de você manejar o gado pra levar ele de um pasto pro outro. Tá certo? Eu creio que isso seja muito importante. Tudo que eu divido aqui com vocês, são coisas que eu ficava... E ela tá aí, ó. Aí, ó. Acho que eu vou... Deixa eu dar um cheiro em tudo, deixa. Vem cá. Essa bichinha foi amansada. Vem cá. Vem cá. Vem. Mas tá suja pra você tomar um banho. Mas vamos voltar pro assunto que ela tá aqui roubando minha parte do meu tempo, não tem? É, mas desse jeito. A vida na fazenda é bom de verdade. Tem isso e muito mais. Então, aí quando eu tava lá no Ceará, eu ficava buscando, né, conteúdo que pudesse somar pra aquele desafio que eu pretendia logo, logo tá ali me desafiando, né? Então, eu tava buscando aquilo e eu não conseguia, eu não encontrava esse conteúdo. E aí eu cheguei aqui em Rondônia, tô aprendendo a cada dia, porque é algo que a gente nunca deixa de fazer, é de aprender. Mas aquilo que eu já aprendi, tenho feito e tenho visto resultado, isso eu divido com vocês, ok? Quando eu cheguei aqui nessa propriedade, pessoal, ela só tinha um, dois, três, era quatro pastos. E assim, eu fui repartindo, fui repartindo. Hoje, nós estamos com dez pastos grandinhos, né? Não é tão grande, que a minha propriedade também não é tão grande. Mas onze com um desmamador de bezerro. Com isso, qual é a vantagem, Gilson? Ó, pessoal, olha aí atrás. Primeiro o pasto aqui, tá? Esse lado aqui, o gado tava aqui, ó, aquelas vacas que eu acho que sei dar pra vocês verem, tá? Lá atrás, ó. Elas estão lá. Já é outro, outro piquetinho pequeno. Esse daqui também é um piquete pequeno, onde as vacas estavam. Aqui a cerca de divisa dele. Cocheira dos dois lados eu tenho. E essa grandona aí, é pra poder eu utilizar ela pra engordar um gado e tal. Eu fiz com essa finalidade. Não ficou num local muito bom, mas depois eu vou estar, inclusive, até explicando isso pra vocês. Como é importante a gente ter planejamento, ok? E aí, esse pasto aqui vai até aquela árvore que tá, ó, deixa eu ver. Ali, ó. Até ali, assim, ó. Tem uma porteira. Então vai até lá. Aí eu deixo o gado aqui três dias, deixo lá três dias, quatro dias, deixo dois, três ali e assim sucessivamente. Mas qual a vantagem disso, Gilson? Hoje a gente gasta muito arame, madeira, pra poder tá fazendo uma cerca, fazendo uma divisão de pasto. Porém, você vai ter o seu gado sempre mais gordo, mais saudável, comendo só a ponta do capim. E um detalhe que é primordial é que vai evitar pisoteamento no seu pasto, porque pisoteamento é algo que danifica demais o seu pasto. Então veja só, uma vaca tem uma boca, tudo bem, ela come muito, mas ela tem quatro pé pra andar. Então ela vai pisar. Em cada lugar que ela pisa, se tiver uma hastezinha do capim deitado e ela pisar em cima, firmar o casco dela, ela vai danificar aquilo dali, vai secar, vai ficar no chão, vai apodrecer. Ela não vai comer. Então pisoteamento e também a compactação do solo. Quanto mais você deixa o gado em um lugar só, ali pisoteando, andando, porque o gado vai buscar a folhinha verde. Onde tá mijado, cagado, aqui ó. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó. Então, ao redor aqui, ela já não vai comer, ela não vai fazer o uso daquele capim. Então ela vai pisotear bastante em outros lugares pra poder ela conseguir aquele alimento desejado. Ela vai buscar o melhor. É igual você numa mesa de self-service. Você olha tudo, volta, pega um, pega outro. E assim também é o gado na propriedade. Então você tira o gado daqui três dias, joga aqui três, quatro dias, joga lá no outro cinco, seis, sete dias e assim sucessivamente. Isso vai trazer benefícios incríveis pra sua propriedade, pro seu gado. Talvez te dê um pouquinho de manejo aí, né? Mas como eu gosto muito de manejar gado, muito de trabalhar com gado, pra mim é um privilégio fazer isso, sabe? Botar coxo também, coxo e também colocar sal mineral em todos os pastos que tiver e assim sucessivamente. Então, bora mais eu? Tirar o gado de pasto, levar pra ali e você vai me acompanhando. As dicas bases são essas. Sim, quero dizer pra você também algo muito especial. Pessoal, você quer aprender a criar gado? Você que tá aí assistindo o vídeo, gosta de gado? Então, se liga na dica que eu vou te passar que é show de bola de verdade. Sabe qual é a dica importante que eu quero dizer pra você? É que se você gosta de trabalhar com gado, se você ama gado, se você quer viver do gado, então eu vim pra esse cenário pra dizer pra você que nós temos um conteúdo completo do início até chegarmos aqui. Porque eu não posso dizer pra você que você vai chegar além daqui antes de chegar a essas etapas. Mas se você quer aprender a criar gado, ter um gado de qualidade, produzir um gado de alta qualidade, nós temos um curso preparado pra você aqui dentro da propriedade. Como você fazer reparos em suas cercas, mas cercas vai me dar lucro? Sim, ela evita prejuízo. Quer ter uma vacada boa de verdade, selecionar seu gado? Aprenda a criar gado.qbook.vip O link vai estar na descrição e também no primeiro comentário que eu vou deixar fixado aí, pessoal. Então vai lá, clica, vai ter uma equipe preparada pra te assessorar no que for necessário. Olha, você quer pular etapas? Então aprenda com quem está fazendo, que é nóis. Aqui, menino! Então, bora! Clica lá, viu? Na descrição, lá na descrição. Ou então no primeiro comentário fixado que eu mesmo vou deixar lá. E aí a gente vai estar se falando também lá no Telegram, viu? É, você tá lá com dúvida, com alguma coisa, a gente vai estar fazendo essa ponte pra que você possa obter o máximo de sucesso em tudo que você for fazer. Pessoal, não quer dizer que você vai trabalhar com 200 vacas, 300 vacas de início. Você pode ser com 5 vacas, com 10 vacas. É importante você saber o que você está fazendo, porque quando nós sabemos o caminho em que nós estamos andando, nós sabemos que vamos chegar num destino. E quando nós estamos andando, não sei se é por aqui, não sei se é por ali ou por acolá, a tendência de nós errarmos é maior. Então bora! Já falei demais! Agora vem, que nós vamos trocar a boiada de pastas, viu? É, isso aqui também é super importante. Pra poder a gente ter um bom desenvolvimento e ter também rentabilidade, viu? É, menino! Chega! 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 Gostei, mas tem aqui na porteira pra abrir, não tem? Bora! Oh! Vem! 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 Chega! 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 E elas venham! Vem, meu! Oh! Olha! Até cor lá pra dentro, não tem? Oh, maravilhas! Então é isso, pessoal! Você tem uma propriedade, ela já tá bem dividida, maravilha! Ok, é isso aí! Só tenha um controle pra que o seu pasto não baixe muito, o outro não suba muito, dependendo da qualidade do capim que você tem na sua propriedade, ok? Então, trocar o gado de pasto é essencial. E isso, às vezes, as pessoas pensam que vão só gastar em fazer uma seca ou algo parecido. Mas é um investimento que você vai fazer na sua propriedade. Porque quanto mais pastos o seu gado tiver pra tá rotacionando por eles, esse gado vai trazer resultados pra você e pra mim, que estou aqui vendo e colhendo esses resultados, viu? Então o gado tá passando ali devagarinho. Deixa eu ver se tem mais gado lá pra baixo. Tem, tem umas preguiçosas que ficam pra trás. E o cenário, pessoal? Olha, olha essas garças ajudando, viu? Então, eu espero que vocês gostem dos vídeos e eu tô sempre fazendo com esse intuito de levar essa informação até você aqui, dentro da propriedade. A gente fazendo, ok? Então é uma satisfação ter você aqui comigo. E elas ali, não pode me ver, viu? Que vem pra perto. É amor demais. Divido cada detalhe e digo pra você, quando amamos aquilo que fazemos, os resultados acontecem com mais facilidade. Porque assim nós nos dedicamos e nós depositamos aquilo que há de melhor em nós e os resultados são esses. O gado vem pra perto, a gente chama, a gente conversa, a gente se comunica. Abençoa, Senhor. Seja gracioso. Continue guardando, iluminando, nos dando entendimento e sabedoria pra viver e conduzir aquilo que o Senhor nos deu de presente. Então, pessoal, quanto a essa questão das pastagens, dos cuidados que nós devemos ter, às vezes a pessoa fica pensando, ah, mas isso não tem tanta necessidade assim. O importante é a gente ter o capim, é a gente ter a propriedade. Sim, claro. Só que a nossa propriedade, ela tem que ser tratada como uma empresa que você vai estar trazendo melhoramento pra ela, que você vai estar trazendo algo que possa se diferenciar. Não é porque tá dando certo que você não vai mexer. Muito pelo contrário. Há alguns casos de pessoas que dizem assim, time que se está ganhando, não se mexe. Mas eu já tenho uma outra filosofia, mexe sim. Você ficar por muito tempo trabalhando apenas de uma maneira só, de uma forma só, achando que aquele resultado que você tem já tá bom, eu acredito que você vai só permanecer em um estágio. E quando nós mudamos, quando nós trazemos um implemento, trazemos informação, aprimoramos aquilo que já fazemos, como essa questão das pastagens, pra poder a gente tá aproveitando melhor o nosso capim, cuidando melhor do nosso capim. Rapaz, tu é uma onda, né boneca? Ei, mas essa iguinha é uma graça, viu? Então, isso vai fazer diferença. Conhecimento, pessoal, é a verdadeira riqueza que o homem pode ter. Veja só, aqui eu tenho dois piquetes. Um é esse daqui, deixa eu mostrar mais ele aqui. Um é esse, o capim tá aí, vocês estão vendo. Então, um capim que tá aparentemente meio secando e tal, né? Mas aqui do lado, tem um capim que já tá mais verdinho. Um capim que tá mais apresentável, vamos dizer assim. Aí, daí, qual é a diferença? Ó, pessoal, se o gado que tava aqui, ó, nesse pasto, não tivesse essa cerca e tivesse nos dois pastos, esse pasto que tá verdinho aí, estaria assim. Porque o gado ia andar, pisotear e assim pegar somente aquelas folhinhas mais verdes e deixar essas daqui que são mais secas. E assim, o capim vai tá se deteriorando. E aí, quando você menos esperar, vai tá todo o seu capim seco, com pouco nutriente, porque ele não tem tempo de se recuperar. Você ter divisões de pasto, pra você trocar o seu gado de pasto, sempre que puder, tá fazendo esse manejo, colocando o gado só pra comer a ponta do capim, depois joga pra outro pasto. O pasto que você tirou, que no caso é esse daqui, ele vai se recuperar mais rápido. E assim, você pode aproveitar muito melhor aquilo que você tem na sua propriedade. Então, trocar o gado de pasto, pra muitos, parece ser algo, vamos dizer assim, que os nossos olhos não conseguem ver. Mas quando você divide sua propriedade e tem mais possibilidade de você tá deixando seu gado um pouco aqui, um pouco ali, esse resultado vem. Trabalhar com gado, pessoal, é algo que o resultado, ele não é imediato. Não é algo que você faz hoje e amanhã você vê o resultado rápido, assim. É algo que é um pouco mais demorado. Por isso que tem algumas pessoas que acabam não fazendo. Porque não conseguem enxergar rápido aquele resultado que ele se espera. E aí, acaba que não investindo naquilo que pode trazer um resultado. Mas acredite, mudar o seu gado de pasto, você vai ter uma melhor propriedade em termos de capim, porque o seu capim vai sobrar. Você vai conseguir manter mais gado na área que você tem, porque você consegue aproveitar mais o que o capim tem pra te oferecer. E também, a sua vacada ou a sua boiada, ela vai tá sempre melhor com um escório corporal bom, porque ela vai tá comendo aquilo que o capim tem de melhor. Se você tem uma propriedade e ela tem poucas divisões, você não tem essa oportunidade de tá manejando o seu gado com mais frequência, procure fazer uma adaptação, procure repartir alguns pastos, mesmo que seja com cercas de choque, aquele choque de impulso, pra que você possa fazer isso e ter o resultado. Mas tenha paciência, pode demorar um pouco pra poder você enxergar isso, mas que o resultado vem, vem. Rapaz, tá uma briga aqui, tem que essas criinhas aqui é uma onda. Só vim pra você agarrando. Ê menino! Então, eu fico mostrando isso com esse intuito. Na realidade, o que eu tô vivendo, o que eu tô fazendo e os resultados que eu tô colhendo, eu tô aí mostrando pra vocês. Troque seu gado de pasto, leve-os de um pasto pra outro, descanse o seu pasto. Assim como esse daqui tá deteriorado agora, mas poucos dias atrás, tava esse. Então, olha a diferença. Aqui, eu tô mostrando o que eu tô vivendo. Então, bora! Vem mais nós! Vida na Fazenda é isso. Espero que vocês gostem dos vídeos. E aí, um grande abraço e que Deus continue realizando e nos ajudando a chegar aos nossos sonhos. É isso que eu desejo pra você. Então, bora! Cuida daí! Que é bom de verdade mexer com gado!